Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará O som que tu respeita Super Pop Live New Generation Eu queria que vocês botassem a mãozinha pra cima e curvassem assim a mãozinha à direita Jogaram, vai, picada, 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 picada As novinhas ficam loucas As novinhas ficam loucas Toma, 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 toma a picada Toma, 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 toma Pode copiar, pode vir com uma bazuca Bum Pode copiar, pode vir com uma bazuca Bum Corre um pouquinho de pra cima e grita Ei, grita Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Vai, 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 bebê E esse ódio de Geovã tá lançando a nova moda E aí? Nós dois precisamos conversar Você tá aqui Você precisa me ouvir Você tá meu primeiro erro Obrigado com todo o Carinho e meu parceiro Guilherme II Tá aqui no circuito juntamente com o nosso vereador Guto Santos Nossa galera de Maracanã e toda a sessão Você foi meu primeiro erro Atenção quem encontrou um celular Foi perdido Só trazer aqui Que tem recompensa Quem sobe e canta Que se você quiser Pra quê? Como? Morena, meu parceiro Gustavo O Carlos também da Inglaterra Os breteiros Os breteiros Obrigado pelo carinho Tão junto Sempre com a gente Sempre com a gente Amigo Alain Fala Alain Fala Alain Você mora aqui, meu irmão Terceiro Gustavo E eu me vi juro Pra lutar do nosso Pianinho 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 Vou chegar coladão, menos de um minuto Vou te levar ao céu E eu vou chegar no carro e você é um adeus Adeus, 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 adeus Primeiro tu recola, depois senta no pé Adeus, 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 adeus Primeiro tu recola, depois senta no pé Pega essa pressão que o paredão já pega fogo Pega essa pressão que o paredão já pega fogo O povo no parque, quando ela virou puro É no parque! O povo no parque, quando ela virou puro Obrigado, mulher prefeita, Marlene Mojo! Tá ok, tu é gostoso, então joga tudo Joga pra mim! Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Toma! Salaquinha de biquíni tá... Superbop! Toma, 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 toma Que é guiado, toma, 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 que é guiado Bora, Jolipinho! É no Jéssica Brito! Toma, 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 toma Toma, toma, vai Toma, 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 toma Toma, toma, vai O bonde das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super rodeio Aquece, vai Aquece, 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 aquece Vai, meu povo! PopLive! O bonde das maravilhas dançam pra valer O bonde das maravilhas E aí, Thiago Volteiro! Minha amiga tá aí, seu bem! No Espaço Volteiro, tá aqui com mim! Toma, 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 toma Toma, toma Toma, 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 toma Ela quer os pitbull Ela quer os lobo mal Ela quer os pitbull Eu sou o lobo mal Eu pego essa bandida e taco o birimbau Pega lobo mau, pega lobo mau Pega lobo mau, pega lobo mau Sou o lobo mau, sou o lobo mau Nosso amigo Gabriel Silva Ele que foi buscar na Ogerador em Castanhão Obrigado Gabriel Essa bandida aí depois eu passo o sal Vai no gaqueado, gaqueado, gaqueado Vai no gaqueado, gaqueado, gaqueado Tem pantera cor de rosa, pantera cor de rosa Pantera cor de rosa, pantera cor de rosa Toma por dançando, toma por dançando Toma por dançando e eu fazendo caqueado Toma por dançando, toma por dançando Toma por dançando e eu fazendo caqueado Vai lá, gaqueado, 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 gaqueado Galera, os celulares aqui por trás tem alguém Aqui por trás do Águia, só pra gente organizar Que de repente eu entrego o celular engranado Aí já viu, meu irmão, eu não vou pagar não Cabo, cabo, o bambiô dançou Você é esse louco Vai colher tudo que plantou Te declara! Eu vou revelar um segredo Você me perdeu e agora chora Chegou, chegou, chegou Já te esqueci, não quero mais você O nosso secretário de administração Nosso queridíssimo amigo É o Lincoln Está presente com a gente Um grande abraço Lincoln Esse aqui faz parte do nosso ciclo de amizade Nossa secretária de administração Lincoln Esse aqui é do Pop Maestro Vai garoto Não vou nem dar sofrer de mais quando você me deu fora Lugo Valdo Silva da família Espartan de Belém Alô meus preteiros O meu cabelo me valorizei Entrei na academia e eu mal e malhei E a volta possível e hoje te mostrei Ovo demorado Meu vereador Elson Taperala Fechado com a gente E fechado com a nossa prefeita Valene Mogi Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer Um de cada vez Você não fica doido Que eu ia pedir Atenção quem perdeu o celular Aliás Perderam o celular Quem encontrou Trazer aqui Que tem recompensa Viu? Puro desejo DJ Léo Falou Josi Ney Lima Jessica Brito Eric Lima Johnny Viu O Mauro O Cuiarana Daí com a gente Unido Tamo junto Deixa na batida Deixa Deixa na batida Quem souber Vai cantar Essa aqui Hoje reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala 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 Nossa galera De gastaria As meninas De gastaria Valeu Bora sua Leixo Que contigo Sonhei Contigo Sonhei Pra ter Seu Alô De o que? Então Turma Bebê O Balã Victor Pedro Celcinho Tácio Que sempre esperaram Esse momento E os nossos Street Boys Ainda com a gente Obrigado Street Gente Galera da segunda Pop Galera da segunda Pop Galera da segunda Pop Galera da segunda Pop Toda E doida nessa E doida nessa E doida E doida Jessica Abril Super Pop Quem não sente saudade de ex aí, bota a mãozinha pro céu que eu quero ver Quem ama ser solteiro, bota a mãozinha pra cima também Quem nunca vai voltar pro seu ex ou pra sua ex, bota a mãozinha pro céu E canta, 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 canta P.K.O. é todo dia, toda hora, que saudade da minha ex, que tinha dano e deu pra rebola Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que... E essa aqui, moestrша! Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular, ela me passa Tá apaixonado? Tá apaixonado? Cê tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular tatato Eu vou falar pra vocês Me dê uma am에ilésia, esqueci que eu tinha uma ex E aí E aí Eu vou tacar e botar a música Vou tacar e botar a música Vou tacar e botar a música Vou tacar e botar Lá vai fogo Toma gagueado, toma, toma O meu amigo Brad Da Inimest 91 Tá aqui no ladinho Obrigado Brad Os sapadinhos do rock Rebola pro papai 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 Vai bolinha, vai Vai bolinha, vai Rebola pro papai Rebola pro papai Rebola pro papai Rebola pro papai E aí bebê Tia Oda está presente com a gente Alô Tia Oda De garapé, su pro mundo E aí Paulinho Vai maestro Libera aquela que a galera dá valor, bebê Essa aqui, ó Eu sei que agora quero voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não é o mesmo Não E aí, bebê? É difícil, mas não vou desistir Jani, Dava Dani, Laroca, primeiro sargento Jailson, Lívia, Mega Light de São Doutorne Aqui com a gente, chefe de gabinete, Dani Só pra quem tá aproveitando esse momento vai cantar essa Eu estou aqui, para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar É a última vez, mas de vez em quando rola aquela aventura As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste, eu estou longe de você Vem de volta, me faz reviver Fala pra mim quem é, quem é Com os cunhados, tudo começou Aonde eu soube, o que é o amor? Láguia de fogo, fez me apaixonar Eu e você, a onda e o mar Com os cunhados, vou curtir dançar Aqui em Bagalhos Barata, bebê Quem não tem hora pra chegar em casa Quem não tem hora pra chegar em casa Quem não tem hora pra chegar em casa Prepara o ovo, Luiz Porque o pop vai amanhecer Vai ser assim, ó O esperado É isso O pop chegou Os fleques de Bagalhos Barata Obrigado, meus fleques O Gabriel do Alto Pocho Rota do Seixo João Ney Mandando um super abraço aí Especial, vereador Andressa Bagalhos DJ Vitor Mix Alô, Vitor Meu amigo, maestro Vitor Nosso vereador Guto Santos De Maracanã Isso aqui conosco Junta aí com o Lávio Guilherme Segundo Obrigado Te amo tanto Jean, cadê você? Custa tanto Viver, sente 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 Se tu ainda me amas 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 Se tu ainda me amas Se eu me teu pé de olhos Eu só te peço Só mais uma Só mais Só mais Se não rolar chance Pode chorar Que o quê? Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Vamos lá, Ju! Agora tô no beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com o meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se quer Te confesso que eu tava com muita saudade, maestro Eu vivi aqui em Magalhães-Banaca E fazer esse grande show pra vocês Isso é só a primeira parte A segunda ainda vai ser melhor Que nunca mais eu vou voltar pra você Vem, amigo Júlio Chega aqui comigo rapidinho Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Acende a sua, vaga! O que tem Júlio Salles Salles É o Lúcio O Marcelino O Mel Chorajã Para a galera de Curu Peré Pode chorar Olha o nosso parceiro Alain Aqui no ladinho, Júlio Que nunca mais eu vou voltar pra você Obrigado, meus estrangem boys Vocês são moral demais, hein, gente? Vocês falam no coração de Debson De Apolo Diaguinho Mito Júlio Lachê Chega aí, maninho Você aí, meu amigo Vitor Mitz Chega aqui comigo Gabriel Luiz Ouvido da equipe Águia de Santo Dori Meu amigo Breno Breno do Deporso Está presente com a gente Esse é velha guarda demais Pode Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Olha, Júlio, a gente não pode esquecer desses caras aqui Já estão aqui a bordo do Águia Meu amigo Júlio Lachê Cara que comanda a região junto com meu parceiro, maestro Vitor Mitz Vitor Mitz Galera que segurou a barra aí Enquanto o cop Estava assim Meio baqueado, né? Mas nós estamos recuperados aqui Então esses caras Eles seguraram a barra Que não pode deixar de namorar pra esses caras, meu irmão Obrigado, Vitor Obrigado, meu amigo Júlio Lachê Bora pra fazer assim, maestro Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha A novinha senta a pampa Vá novinha Olha a jogada que ela tem Que ela tem, que ela tem, que ela tem Todo mundo sabe disso Vá novinha A pegada que ela tem Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Olha a jogada que é uma terra Todo mundo sabe o dia Vamos ver a jogada que é uma terra Vai, 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 vai E aí meu parceiro Adibal, o Júnior tá aqui comigo também Esse é o Beleguardo, Bola de Balão Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir E aí Paulinha, te prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pica, ela acha pra caramba Bota o vermelho, costura o gerar Verdade, meu amigo Anibal Júnior Esse é o seguidor, Bija Amigo particular desde muito tempo Bora, Anibal, Anibal Junipi, o Jesus Cabrito Aquele grande abraço pra vocês com muito carinho Recebe os cumprimentos E obrigado pela credibilidade GG, Nascimento Curupira Tropa do Guarindo E aí Alô Essa aí é a moral, Anibal Júnior Joga a mãozinha pra cima E só quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima Bate na palma da mão É assim, ó Assim, ó Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Tá tchau, 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 tchau Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria Que eu não vou botar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria Que eu não vou botar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava E diz Porra nenhuma Tu tava no show do Águia Caiu Caiu no meu papim Caiu o bagulho Quem dera Mas bota, bota tu Júnior Bota soca, bota tu Júnior Caiu no meu papim Caiu o bagulho E o show dos leis Bota, bota tu Somente usado no show do Alok E no Pará No Norte No Super Pop Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha E começa a mexer Rebola vai Rebola vai Rebola vai Vai, tudo, vai, tudo, vai É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Só quem tá de feiras Vai fazer bonito, vai Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa E aí, meu parceiro Gustavo Tá aqui no Agir Só faltou o Christian hoje Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Jogar a mãozinha pra cima Quem nunca vai casar não Grito ae Quem ama ser solteiro faz barulho Então vem Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem amora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Toda mão voltando tchau Eu tô no baile, eu tô curtindo O dia do dia gostosa É tchau pra quem namora 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 Bora de Olimpio, agora Jéssica Abrindo É tchau pra quem namora Eu tô de volta no mundão Eu tô de volta no mundão Elite, Manaus Família de Marudazinho É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Meu amigo Brino Aquele grande abraço pra você, meu irmão É tchau pra quem namora Street Boys Meus breteiros E sobre a gente também Com a gente, Maestro Só quem tá tomando cerveja Ou uísque Quem tá misturando tudo Bota pra cima, senhor De copão na mão Eu não quero arrumar mais E aí, R2 Só quero ver Fora Rodrigo Dias Fora azul Safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Dizem Oi, safada Bandida Sou família de Boa Esperança Simone Edilson, Alan E aí, Josiane Tô falando das brabas E eu tô com Eu tô com E aí, eu tô com Pusão no chão Agora, gente Eu queria que todo mundo levantasse a latinha pra cima Levantasse a latinha pra cima Quem é que tá bebendo, bota a latinha pra cima Bota a latinha pra cima, todo mundo Quem não deve nada pra ninguém, levanta a latinha E diz assim, ó Os fofoqueiros que lutem Porque Porque Do meu dinheiro Quem bebe é eu Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Bora beber Eu tô cheio de dinheiro Quem tá estribado Só gastando dinheiro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Bota o copo pro alto Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber E aí, e aí, e aí, e aí Traz a minha Traz a minha Traz Escuta o meu som Pra comemorar Eu vou fazer Chuvechandão 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 Poderoso Beira Rio Tá todo o moleque com a gente Chuvechandão 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 Vem, 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 vem Chuvechandão Chuvechandão Pro lado, pro ninho, pro outro Pro ninho, pro lado, pro ninho, pro outro Bota a galera Doar e ela Um grande abraço pra vocês Vamos e vamos Ô bote das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai joga Vai joga Joga a bundinha pra mim Vai joga Vai joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro, mais cedinho Eu vou quica, pica, 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 pica Sempre o nome da nossa queridíssima prefeita Valene Morgins Essa prefeita aí Depois de muito tempo Trouxe um super pop Pra toda a nossa família De Magalhães Barata A espera A espera acabou Peraí que eu vou perguntar Hoje eu posso perguntar? Deve Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada Eu não escutei, eu não escutei Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada E se já é, já foi Quero ver os flamenguistas comigo fazendo Oi 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 O bagulho aqui é sério O momento é difícil Só quem tem amigo corno Levanta a mão e dá um grito Mas se liga no meu papo Sem cumprir vacilação Só os flamenguistas batem na palma da mão O bagulho aqui é doido E se já é, já foi Quero ver os flamenguistas comigo fazendo Oi 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 Se liga no meu papo Porque eu não perco a linha Agora eu quero ouvir O grito das solteirinhas E aqui não faço pose Eu gosto Vai monstro E agora Se liga no meu papo A vida é muito louca Levanta a mão pro alto Só quem quer beijar na boca Se liga no meu papo Oi Se já é, já foi E só quem tá feliz Comigo fazendo Tá chegando a festa dos pais 5 e 6 Chega ouço Luz o ouço O paredão vai ser bom demais Hein, gente Oi 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 Só quem tá de férias Bota a mãozinha pra cima Quem tá de férias Quem é que vai curtir as praias ainda Quem vai amanecer muito Bota a mãozinha pra cima E abraça teu amigo aí Abraça teu amigo Abraça teu amigo Abraça tua amiga E tira o pé no chão Vai, 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 vai Chicleteiro Nosso grande ano do bom Gulton Maracanã está presente com a gente E aí Gulton Chicleteiro vai dançar Tô chegando Guilherme II, meu parceiro Vem curtir meu som Vem comigo balançar Eu tô chegando Olha o chiclete aí Oi O som dentro do som Pra galera sacudir Tudadá Tududarará No balanço do chiclete Chicleteiro vai dançar Tudadá No balanço Balança tudo Vem te repassar Assim por mim Joga a mãozinha Eu não sabe o que é só Vem viver você assim Sempre tão linda Vem te apagar o salto Um beijo pra você, Cíntia Perder você no ar Na certeza de um amor E me achar o nada Com alguém sem carinho Eu me sinto sozinho Eu me apagar o salto A torcida do papão A torcida do leão Só quem tá feliz Vem! Voa na Jú... Eita, na Júlia, sai do chão! Se a canoa não vira o leão, leão Mas se a canoa não vira o leão, leão Depósito do A2 Diga na B1, valeu! Catiane, já tá aí não E ela tinha dado um beijo A viada de usar a herenção E se a canoa não vira E se a canoa não vira o leão, leão E se a canoa Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Xiii Brigado Xiii Preteiro das Antigas Xiii Secretário de Transporte Valeu, Maceió Francinei, nossos parceiros É porque dos preteiros Junto com o nosso parceiro Eloy Peraí, peraí, que eu vou perguntar Bebeu água? Tá com xande? Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral do mundial Você vai pintar o legal Peraí, peraí, peraí É do Pai Sandu? É do Remo? Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral do mundial Você vai pintar o legal Tá casado? Tá solteiro? Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral do mundial Você vai pintar o legal Bebeu água? Tá com xande? Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Um abraço ao time dos manos do Santos Galera do abacate Meu amigo Bob Vanejou O Albert é aqui Só quem tem uma amiga loura Abraça ela E diz assim, ó Toda loura tem a sua morena Muito prazer Tiago Taís Aquele abraço pra vocês Com muito carinho Beijo Vai, maestro Vai, maestro Chegou 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 Luiz O poderoso Chegão Eu fiz uma fogueirinha Pera do meu amor Tomou conta do terreno O motorista O motorista Das celebridades Meu amigo Bizerra Está presente com a gente Hoje veio Com o Japão E maestro Davidson É o motorista 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 Animal Junior Equipe CDF De Vera Piaçu Também com a gente Bora Tiago Bora Thaís Eu quero ver Eu quero ver Oh menina Eu quero ver Eu quero ver Você agora embolar Eu quero ver Oh menina Eu quero ver O carimboa Do macaco Que eu fiz pra você cantar Eu quero ver Oh menina Eu quero ver Eu quero ver Você agora embolar Agora Eu conheço O macaco Que é filho do macacão É tudo macaco Velho Que mora lá na Da Eu quero ver Oh menina Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver você agora em bola Eu quero ver o menino é o Pedro Caindo outro macaco que eu fico para você cansar Eu quero ver o menino é o Pedro Eu quero ver o menino é o Pedro Eu quero ver você agora em bola Diretor de esporte É macaco, caco, macaco, macaco, macaco Uau! Macaco é o do macaco, macaco do macaco Filipinho, Francisca, Jura, Carol, Aline, Ellen, Santos Eu quero ver o menino é o Pedro Dançando e aprendendo a cantar O que? O carimbo do macaco Tá cantando você cantar Let's go Everybody Joga pra cima Joga, joga, joga Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bota, 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 bota Na pluma leve das paixões Na pluma leve das paixões Se alguém achou a chave de uma moto A recompensa é de R$150,00, por favor É uma moto R$150,00 também Puma forrozinho Dia 12, aniversário do Jonas Aniversário do Anderson Dia 23, também de julho Vai ser bom demais Eu já senti o cheiro de nada Lá vai, fogo Carolina Carolina Vai pro samba Carolina Pra dançar no freio Parquina Todo mundo é caidinho Parquina Pelo cheiro que ela tem Olha o pop Olha o pop Carolina Eita Carolina Ela espera o ano inteiro Pra dançar no freio Eita Carolina Ela espera o ano inteiro Pra chegar o só João Quando chega o mês de junho A serra de logo Pogueirão É o porra do pagode Dominando o paredão O rato subiu Carolina Pou no chão Espera o ano inteiro Pra chegar o só João Quando chega o mês de junho A serra de logo Pogueirão Bora meu parceiro Alô Obrigado pelo carinho Alô Valeu Paroliana Vai pro chão Paroliana Foi visível Foi visível Foi visível E ele comprou o motor Foi visível Deus é baixo Deus é baixo Deus é baixo O que faz vantagem pra tocar E a caixinha começou a ser What? Já são cinco da manhã E minha mulher Quase O Gabrielzinho O posto Vota Seguidor oficial do pop Nos dias Deve Sou o Gepalo Obrigado Gabrielzinho Foi visível 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 Deus é mais Deus é mais Deus é mais Foi visível Foi visível Foi visível Foi visível Eu tô invisível Vai grão Toma, toma, toma Forrozinho Forrozinho Os street bojão Esses são velha guarda Meu irmão Os safadinhos Os safadinhos É que hoje eu tô solteiro A vida de bailão Tá Bota tudo em mim É que hoje eu tô solteiro A vida de bailão Tá Bota tudo em mim Tiago e Thaís Grande abraço pra vocês Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, o vestido eu vou botar Senta, 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 senta O nome da prefeita é Marlene Borges Vai, 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 vai É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Bora animal, julho E aí Breno Joga tudo em mim, bota tudo em mim É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou do mundo E aí? Senta aí, casa amiga, o vestido eu vou botar Senta aí, senta aí Oi, oi, oi Vou sentar, vou sentar, vou sentar Tem alguém de cafezal aí? Quem é de cafezal, bota a mãozinha pra cima Quem é de garapé azul, bota a mãozinha pra cima Quem é de magalhãs barata, bota a mãozinha pra cima Quem é perna, guarda em aparelhagem, bota a mãozinha pra cima E diz assim, ó Na fonte dos seus olhos, quero me banhar Do seu beijo molhado, vou matar minha sede Peraí, Gio, peraí, Gio, não era essa não, Gio, não era essa não, errei É essa aqui, ó Deixa no escurinho, levanta o celular, começa a filmar Bora, Gio, 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 Gio Levanta o celular, começa a filmar Bota pra filmar agora que ele vai pra cima de novo Começa a filmar, começa a filmar Deixa no escurinho, levanta o celular Escurinho, escurinho Fora meu performático Levanta o celular, começa a filmar, começa a filmar Deixa no escurinho, levanta o celular Começa a filmar, começa a filmar Vai, Gio! O Super Pop tá aqui, o show vai começar O águia vai sobrevoar Já começou Bota o flash Bota o flash Bota o flash ligado E anime é show More doida o bagulho Alô de Jane Davidson Prepara tudo VG Apolo Explode esse bagulho 3, 2, 1 Let's go Joga essa mãozinha lá pro céu Lá pro céu Lá pro céu Ele chegou O águia chegou O águia chegou O águia chegou O águia chegou E quando chega, o bagulho endoidou O bagulho endoidou O bagulho endoidou Santorino A nossa que semece de balança Tá causando terremoto Balança! O DJ tá muito louco E mandou te avisar Para te empurrar, 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 empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Deixa, deixa na batida, na batida, na batida, na batida Vai no pianinho, bebê É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, todo mundo, todo mundo aí, ó Todo mundo, a mãozinha pra cima Mãozinha, a mãozinha, pressão, 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 pressão É pressão! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Bora sim, Jô! Com a águia, vou voar E subiu Com a águia, vou voar Vou voar, vou voar, vou voar É o águia, é o águia, é o águia Super pop, eco de céu Esse som arrasta por vão Chama, chama, chama Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vou do pop E vou fazer o S Com o DJ Alisson E o Juninho Pop Com a águia, vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No ar, arrasta povão, arrastando a multidão É só pra voar do ar Nosso amigo Odaí Efeitos Vá de ver a peça, um paquinar é com a gente Não beijou, não beijou, não beijou Vai, bebê Vou mandar o refrão, não preciso de citar Vou mandar o refrão, não preciso de citar E doador de uísque no modo pitipo brado E doador de uísque no modo pitipo brado E doador de uísque no modo pitipo brado Pusca pelo dela, vai pitipo enraivado Vai, 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 vai Nossos vereadores já no palco do pop, meu irmão Do jeito que eles gostam, vai bebê E doador de uísque no modo pitipo brado Veneador Taperna Minha vereadora de uísque no modo pitipo brado Eu gosto muito disso, isso é muito legal E o meu vereador E o meu ouvinho no passinho do A Induzela A Induzela Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma, 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 toma O meu parceiro barata e toda a cúpula Os Stitch Boys aqui na área Vai se anda sem parar Toma, vem a dupla, leva a vida pra mim Bora, vida Se quiser de sair, então na vinha vai ser o meu Treme, treme Agora, Heninho, prepara aí Treme, 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 treme Luz Fechou comigo, tá bom? Vai todo mundo comigo Prazer, meus vereadores, isso aqui é super pop, isso aqui não é meu, isso aqui é de vocês! Joga a mãozinha, bate na palma, tchá, 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 ê 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 só, só, sem, sol, 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 sol. Toma, 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 toma. Canal Rian Mixedez, a referência em CDs ao vivo no Pará. Até agora, lá vai fogo. E dois, dois Vai, 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 vai E botar fogo no paquim E aí, meu performático, como é que tá aí no palco, bebê? Frenético, frenético Quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí Quem aguenta até sexta manhã, bota a mãozinha pra cima aí Coloca o óculos Porque vamos amanhecer O POP É o POP O POP O POP Joga a mãozinha pra cima aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai POP Você tá no POP E faz o S Vem, 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 vem Família é POP Corações Passando Com o POP POP Cadê ele Simplesmente romântico Se não tivesse Qu衣 É oé, vai, 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 vai. Ele ia ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer E aí, moça! Você é de namorado, moça Vixe, Maria! Cadê seu namorado, moça? Olha o chifre, Léo! Ah, eu sei que tava doendo aí Nosso amigo cabeludo do pescado Também tá com a gente, olha nos celos, cabeludo! Eita, moça! É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas Minha amiga Cíntia Pavão Obrigado, viu, Cíntia, pelo carinho de sempre Essa daí tem história como essa, meu irmão! É a velha guarda! Obrigado, viu, Cíntia! Um abraço pra galera da TS também No seu coração A turma dos sinceros Sabe quando a gente terminar um relacionamento Aqui direto pra Mosqueiro Eu senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Doce a coladinha e o bebê Maravilha, Domingos! É o maestro O maestro Davison O águia de fogo Só pra quem já chutou o balde na vida! A gente sabe que nunca viu falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a arrebatava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca viu falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi balde Eita, balde! Foi que te buscar a vida! O nome seu pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Mete o dedo no olho pra chorar RD, só não vale chorar! E nem doi Aí foi o suficiente pra inventar Para Rodrigo! E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade, quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi! Foi ver que nem doeu Eu te esqueci E eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz Olha baixo! Eu quero agradecer a presença do nosso vereador Luz Santos, lá de Maracanã, está presente com a gente Guilherme II também Aquele abraço com muito carinho! A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci E eu tô bebendo é porque eu tô feliz E eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô saqueiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Tá solteiro? Beijar primeiro e perguntar Não me depois Mas diz que tu não quer errar, vai! Agora como eu fico nessa casa Com sorrisos Olha o erro gostoso! Você vem aqui e me acostuma errado Eita, RD! Dá um live também, né, sacana? Viva Macedo! Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorrisos Bora, bebê! Você vem aqui e me acostuma errado Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E aí, bebê! Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso Vai sair ou não? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pesado demais Agora O nosso parceiro, o Helder O Alain Os mentores aí Da comunicação de MV Magalhães Barata Obrigado, viu, Helder Obrigado, meu amigo Alain Pra ter uma hora Pra ter uma hora de camassoar E eu percebo a cada visita Você sabe aquela carta? Manda pra ela, mãe! Sem uma carta pra lembrar É o Guto, nosso parceiro Guto E nem um anjo pra me ajudar Em nome da nossa prefeita Marlene Borges Sempre, sempre Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Nossa amiga Luciana Diretora de cultura Daí com a gente também Curtindo o som Que ela dá valor Super Pop Live Fale agora, por favor Fale agora Fale agora Eu preciso só saber A vereadora Andressa Pagalhães Manda aquele abraço Ao vereador Guto De Baracanã E toda a sua comitiva Aqui no Lajinho Bora, Guilherme Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Pra mexer com os corações Queria me lembrar de você Bora, Jéssica Brito Johnny Pio Para tomar, para tomar Se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Obrigado com todo carinho Meus street boys Aqui no ladinho Pirando tudo Vamos junto Meus street boys E os amores como eles estão São amores que deixarão Uma emoção para sempre Diego Todos que foram impossíveis Gravados na minha Certos amores nos deixarão Alô, Bezerra Pop Secretário de Administração Rico O melhor secretário do Estado do Pará Fará-lo, Bezerra Pop Aline Moraes Lula Sigueira Eduardo Caricione Júlio Caricardo E toda a galera professora Antônio Bezerra Pop Aqui no Pop Tom Paiva, o Augusto, o Pedra Os pleques aqui com a gente A rocha, bebê Olha assim já Nosso secretário de educação A Edson Um grande abraço pra você Quando perseverar Que o seu tempo vai chegar Super Pop! O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim Sempre em nome da nossa prefeita Marlene Borges Ela trouxe o Pop pela primeira vez Aqui no feste verão Eita bebê A primeira de muitos que virão Aí O som Que tu respeita Obrigado Marlene Obrigado com todo carinho Nossa prefeita E a filha dela também Tá aqui com a gente A Marlene Borges Que o seu tempo vai chegar A Marlene Borges A Marlene Borges Ou o seu tempo vai chegar A Marlene Borges A Marlene Borges Obrigado.